Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, galeria, telespectador, TV Assembleia. Volto agora a esta tribuna para rebater o pronunciamento agora do líder do governo e simplesmente dizer que não respondeu aos meus questionamentos aqui. Porque eu perguntei aqui, foi bem claro, de se existia alguma exigência legal a essa situação que está acontecendo agora aqui. E se esse projeto de lei é uma exigência legal, se a gente votar contra o projeto de lei, se vai ter alguma penalidade para o Estado do Maranhão. Se a gente pode analisar melhor, colocar para frente, ter uma ampla discussão, não me foi respondido. Foi lido aqui o parágrafo 4º da emenda constitucional, que mais uma vez sacramenta que a Previdência do Estado do Maranhão está quebrada e quem quebrou foi o Flávio Dino. Aí ele veio aqui com dados aqui dizendo que o governo passou retrasado, o governo da Rosiana, o governo retrasado, tinha quebrado ou tinha feito alguma coisa, tinha dado prejuízo. E aqui eu trago um dado, eu acho que o deputado Rafael Leitor, ele acha que quebrado é um fundo com 1.2 bilhão, em 2014 o FEPA tinha 1.2 bi, 1.2 bi tinha o FEPA, em 2014. Hoje quanto é que ele tem? Negativo. Temos que fazer a reforma da Previdência aqui, para cobrir o rombo que o governador Flávio Dino fez, as pedaladas que ele fez. Porque é muito simples, veja bem. Como é que funciona isso? Muitas vezes a gente fala o seguinte, ah, o governador Flávio Dino tirou dinheiro do FEPA para investir na sua campanha eleitoral, nas suas obras eleitoreiras, etc. Isso é desinformação, isso aí são os governistas, etc. e tal, querendo desinformar. Nunca cheguei aqui e disse que o governador tira dinheiro do FEPA para fazer estrada. Isso não existe. Como é que ele faz? Aí eu gostaria de explicar isso aqui para os senhores. Como é que é a pedalada? Era muito simples. O governo deveria colocar todo mês uma reserva do Tesouro do Estado no FEPA para que o FEPA não quebre. É isso que ele devia fazer. Pegava dinheiro do Tesouro do Estado, colocava durante esses longos anos comunistas, colocava parte desse dinheiro todo mês dentro do FEPA, e o FEPA não deixava que o FEPA quebrasse. O FEPA ia continuar com 1.2 bi que o governo retrasado deixou lá. Botava. Só que o governo fez? Ele pedalou, ele não tirou dinheiro do FEPA. Ele fez o seguinte, ele não colocou. Então como ele não colocava dinheiro no FEPA, o 1.2 bi fez o quê? Acabou. Então o quê que ele pedalou? Ele não tirou do FEPA, ele não chegou no FEPA, fez um cheque FEPA e tal e botou. Ele não colocou e gastou tudo o FEPA. E esse dinheiro que era para botar aqui, dentro do FEPA, para vocês aposentados, para vocês servidores, porque eu acho mais importante até falar com os servidores, quando eu falo de FEPA, eu não falo só com inativos, eu falo com os ativos, porque são eles que vão mais sofrer, porque os inativos, alguns já estão lá há anos, outros já estão até perto de ir embora. Mas os ativos, aquele que acabou de ser concursado, que acabou de entrar, esse corre sério risco e vai pagar muito mais do que os outros. Porque a tendência é só piorar. Então qual é a pedalada? O Flávio não botava o dinheiro lá. A Rosana deixou 1.2 bi e ele não alimentava. Pegava esse dinheiro e ia fazer. Obra eleitoreira, que não presta mais a maioria. Pega lá a estrada de Paulinho Neves. Enfim, eu não vou nem citar nomes aqui. Mas é tanta obra que ele fez, eleitoreira, eleitoreira, de asfalto vagabundo, que não serve para nada. Com esse dinheiro dos aposentadinhos, em vez dele colocar, ele pegava e despejava lá nas obras lá, eleitoreiras dele. Nos contratos, nos aluguéis camaradas. Entendeu? Era isso que ele fazia. Então ele secou o FEPA. Dessa forma. Ele não tirou o dinheiro lá do FEPA. Ele não colocou do jeito que ele deveria ter colocado, do jeito que a Rosiana fazia, do jeito que o, sei lá, quem mais fazia. Não colocou. Secou. E agora a conta chegou, né? A conta chegou. E a conta chegou para quem? Para os servidores. E quem que vai autorizar isso aqui, de forma sorrateira? Nós, deputados. Por quê? Porque o governador Flávio Dino está pouco se lixando, se ele vai aqui... Para finalizar essa pergunta. O governador Flávio Dino está pouco se lixando, se ele vai aqui penalizar, sacrificar os deputados para votar essa indecência. Está nem aí. Por quê? Ele tem os tweets dele. Porque, ó, ele vai lá, e ninguém sabe o que está acontecendo aqui. E, sinceramente, a próxima meta dele é ser presidente da República, ou vice, ou seja lá o que for. Então, ele está se lixando do que está acontecendo aqui. Então, quando ele faz um tweet desse aqui, e coloca que ele precisa... que só o diálogo ponderado pode resultar em um projeto equilibrado da Previdência, e aqui faz de outra forma, porque ele não está nem aí. Não vai chegar. O que a gente fala aqui não chega lá. Não chega para o Brasil. Não vai para lugar nenhum. Mas, nas bases eleitorais de vocês, deputados, chega. Ah, chega. Chega. Chega porque lá tem uma tia que, agora, pode não estar sentindo. Mas, na hora que chegar o contra-cheque, na hora que chegar o contra-cheque lá do tio, que sustenta toda a família lá no interior, que ganha seus 5 mil, 6 mil, 7 mil, e sustenta a família inteira lá no interior, que ficou lá em Pinheiro, e quando chegar lá, e ver o que está acontecendo com o salário dele, aí ele vai sentir. Aí ele vai atrás, para querer saber. Porque hoje ele não entende, ele nem entende isso aqui. Ele nem entende, não quer nem procurar saber do que nós estamos falando aqui. Não sabe nem o que é previdência, talvez. Mas, quando chegar lá no contra-cheque dele, aí ele vai entender. E vai entender bastante. E Flávio Dino vai continuar mandando tweet lá para a turma lá do Rio, São Paulo, etc. E tal, para a turma esquerdopata dele lá, para os esquerdinhas dele, para os comunistinhas lá. E tudo vai ficar assim. E aqui no Maranhão, vamos ficar desgastados, e a vida vai seguindo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.